Instrumento transpositor? Nunca atendi sobre esse assunto. Ah, beleza. Chega aí. Vamos falar a respeito. Fala, galera do YouTube. Beleza? Eu vou ajudar aí no canal Julinha Teclas. O vídeo de hoje é o seguinte. Falar a respeito de instrumentos transpositores. Clarinete, saxofone, entre outros. Bem, eu podia simplesmente falar os termos técnicos, falar complicado, mas não. No vídeo de hoje, eu vou contar uma história fictícia sobre o garoto Pedrinho. Tem oito anos de idade e ele estuda na escola do município. Na escola dele, começou a ter aula de flauta doce. O professor, junto com a diretoria da escola, adquiriram flautas desse tipo. A flauta soprano barroca. Super normal, um garoto de oito anos. O instrumento é relativamente fácil de encontrar, barato, leve e bem bacana para a musicalização. Calma aí, antes de dar o de like, botar no comentário que flauta não é instrumento transpositor. Calma aí, escuta a história até o final. Vale a pena. Tenho certeza que você vai gostar da história do Pedrinho. Pois bem, Pedrinho, junto com os colegas dele, ele se esforçou muito. Ele aprendeu a ler partitura. Ele aprendeu a fazer as escalas no instrumento. Aprendeu a fazer os arpejos. E chamou a atenção dos pais do menino. Ficaram maravilhados. O menino começou até a ficar mais focado, obediente. Bem bacana. E não só o Pedrinho, como toda a sala também. É tanto que fim de ano eles receberam um convite para tocar no teatro da cidade. Ih, rapaz, o negócio bombou. Todos os ingressos vendidos, a mídia aí é para filmar e entrevistar os garotos. Ia ser da hora. Nossa, esse é muito, muito bacana. Vendo o esforço do garoto, o pai e a mãe. Um dia antes do evento. Olha que confuso. Eles foram no centro da cidade e compraram a flauta com tralto para o garoto. Sem falar com o professor, sem falar com ninguém. Eles compraram porque acharam bonito. Acharam maior. Olha que legal. A flauta com tralto bem maior, grandona e tal. Só que tem um pequeno problema que aí entra agora a regra da física. Quanto maior o seu instrumento de sopo, mais grave ele vai ser. A sonoridade vai ser mais grave. Então, tudo solto aqui. Olha como é que é a nota musical. Encontro a outra flauta. Tudo solto, né? Bem mais grave essa flauta que está na minha mão agora a contra-auto. Bem, o Pedrinho recebeu a flauta dele. Ficou, nossa, maravilhado, agradecido. E quase chorou. Alegria do caramba. E prometeu aos pais. Vou tocar com essa flauta agora que vocês me deram, pai. Flauta maior. Olha, vou ser o único que eu estou... Eu vou ser diferente entre os outros garotos. Vai ser muito da hora, né? E esse menino quase não dormiu. Ficou pensando na apresentação. Como é que ia ser tocando com a flauta com tralto. E aquela festa. Na noite seguinte, a noite do evento, normal, os meninos chegaram 50 minutos antes do evento para dar aquela passada no som, aquela aquecida. E lá vem Pedrinho com a flauta com tralto na mão. Sim, quase matou o professor de susto. Olhou aquilo lá, achou estranho. Ué, Pedrinho, cadê a tua flauta soprano? Acho que é a pequena, que é a normal. Ele explicou. Não, professor. Meus pais me deram essa de presente. Eu quero agradecer tocando no evento com essa flauta agora, que é minha. O professor tomou aquele susto imediato. Perguntou se alguém trouxe uma flauta reserva. Não trouxeram. O próprio professor também vacilou. Não trouxe uma flauta reserva também. E ele ficou naquela apreensão. E agora? Como é que fazia esse menino tocar uma flauta com tralto? A afinação dela é em fá. E sim, né? Acontece muito com uma família de instrumentos de sopro. É a mesma digitação. Mas a afinação é diferente. Por exemplo, a digitação aqui está certinha. Mas a afinação é em dó. Eu acabei subindo dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Nessa outra flauta, a digitação também é idêntica. Mas eu subi em fá. Fá, sol, lá, si bemol e assim sucessivamente. Bem, fazer o quê? Não tinha jeito mais. Faltava 30 minutos para começar o evento. Pedrinho lia a partitura muito bem. Então o professor correu. Foi na mochila. Pegou caderno de partitura. Pegou lápis. E começou a transcrever a partitura do menino ali na hora. E o professor pensou o seguinte, galera. Como essa flauta é em fá e a outra é em dó. E como o professor tinha experiência com saxofone. Ele tocou um bom tempo o instrumento saxofone. E ele pensou. Vou usar a flauta contra alto como um instrumento transpositor. Vai ser o jeito. Vou escrever pensando em fá. Então, todos os meninos vão tocar dó, ré, mi. Enquanto o Pedrinho vai tocar só o lá, si. Ele não tem noção do que está fazendo. Mas a distação ele conhece. A distação dá outra flauta. Só o lá, si. Fica nesse ponto. Enquanto os outros meninos tocavam o dó, ré, mi. Pedrinho super obediente. Só fez esperar. Viu o professor fazendo aquelas anotações. Mudando ali em tempo real a partitura dele. E faltando ali uns 15 minutos para começar o evento. Ele testou. Chamou um outro garoto. E pediu para ele tocar a partitura junto com o Pedrinho. O garoto fez dó, ré, mi. Enquanto o Pedrinho estava lendo sua partitura transposta. O Pedrinho leu só o lá, si. Perceba, a sua menoridade ficou. Ficou a mesma. E foi um sucesso. Ih, rapaz, foi um sucesso. O Pedrinho tocou com a flauta que ele ganhou dos pais. O pessoal aplaudiu. Eles deram entrevista. Foi aquela alegria. Passado o susto, o professor explicou ao Pedrinho que a flauta não é um instrumento transpositor. Que, na verdade, digamos assim, a cultura dos flautistas é ler na nota real mesmo. Diferente de um saxofone, de um clarinete. Tá, Jubinho. Então, entendi, rapaz. Entendi agora a proposta do transpor. Pois se o professor não soubesse fazer ali em tempo real, não soubesse transpor uma quarta acima, o Pedrinho não conseguiria tocar com os outros colegas. Tudo bem, até. Eu entendi. Mas por que o saxofone é assim? Com as transposições todas emboladas. Por que o clarinete também é assim? Bem, é super normal, galera. Por exemplo, a família do saxofone. Vou dar o exemplo do sax, que eu tenho muitos amigos que tocam o instrumento. A digitação, como no caso do Pedrinho, é a mesma. Tudo fechado. Um dedo, outro dedo. Uma forquilha. Três dedos. Dois dedos. Um dedo. É a mesma digitação. Pegando a outra flauta agora. Tudo fechado. Um dedo. Outro dedo. Uma forquilha. Dedo. 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 Mesma digitação. O que muda de um instrumento para outro é a afinação. E culturalmente, por exemplo, com o saxofone, por que se faz isso? Porque um saxofonista quer passar por todos os instrumentos da família. Ele quer tocar o sax. Tenor. Alto. Barítono. Desde o saxofone mais pequeno ao maior, por exemplo. E como ele domina aquela digitação específica, aquela posição de dedos específica, é muito melhor transpor na partitura para que ele toque com os colegas. Ao invés de fazer ele sofrer, fazer com que ele aprenda uma nova digitação só para aquele instrumento. Como eu falei, é culturalmente isso. Poderia muito bem pegar a flauta com o trato e sempre fazer a transposição em fá. Mas culturalmente isso não acontece. Os flautistas leem as notas reais. Sim, isso mesmo. Então o flautista se garante mesmo. Ele lê a digitação da soprano de um jeito e lê a digitação da contralta de outro jeito. Ele aprende mesmo a nova digitação. Por exemplo, aqui é o dó, ré e mi. Já na outra flauta, tudo fechado aqui é o dó, o ré e o mi. E aí galera, é isso. Espero ter ajudado com esse vídeo, com essa história fictícia. Deixo com vocês aí. Quem será que era o Pedrinho? Quem será que era o professor? Fica a critério de vocês no comentário. Mas é isso. Espero ter ajudado com esse vídeo, ter tirado essa dúvida. E só para reinterar, galera, tirar essa dúvida. Sim, se o cara quiser aprender a tocar o saxofone todo em notas reais, ele consegue sim, mas coitado desse cara. Porque cada instrumento, cada saxofone diferente da família vai ter então uma digitação específica. Nossa, esse cara vai enlouquecer. E assim não. O que esse cara pensa? Ele aprende uma única forma de mão, uma única digitação e transpõe a partitura. Fazendo assim com que ele toque toda a família do saxofone sem problema algum. Lembrando também que sobrou só essa opção do pobre e do professor. Tanto que depois ele explicou para esse aluno que ele tinha que aprender a fazer as digitações diferentes. A flauta contra o alto de um jeito e a flauta soprano de outro jeito. Bem, galera, é isso. Novamente, isso ficou legal. Deixa o like. Valeu aí. Até a próxima e... Tchau, tchau.